Ai, galera, já começou a aula. Ô, Milton, a gente precisa ir. Cadê a Linda? A gente foi perder o primeiro tempo. Ela deu uma saidinha pra resolver um bafão básico com uma modela anoréxica e já está de volta. Como é que é, Milton? Não, a louca foi embora, vai deixar a gente assim, espera. Ah, mas eu não vou esperar mesmo. Vamos embora, meninas. Vamos lá. Se a Linda chegar e vocês não estiverem aqui, vai ser uma quesila que eu não quero nem ver. Nossa, tô morrendo de medo. Você não conhece a Linda, né? Você não conhece. Se a Linda se aborrecer, vocês podem dar adeus essa bandinha pão com ovo de vocês. Se eu fosse vocês, eu sentava e esperava. É, gente, vamos escutar o Milton. Eu acho melhor assim, a gente esperar não custa nada. Três minutinhos a mais. Esperar, que esperar, não é porcaria nenhuma. Vamos embora, vamos tirar esses penteados e voltar a aula. Tchau, Milton. Tchauzinho, Milton. Tchau. Tchau, amor. Vocês perderam a noção do perigo. Tomara que a Bianca fique um tempão hospedada no Himalaia. Que gata, meu irmão, que gata. É que eu vou concordar contigo, velho. Ela é muito gata. Mas é piradinha, não é não? É, não. As piradas são mais fáceis de pegar. Ela não é pirada. Ela é emo, é diferente, gente. Pra mim é tudo a mesma coisa. Não, não é não. Eu li. Os emo são assim mesmo, desse jeito. Eles gostam de botar emoção pra fora. Emoção assim, a flor da pele, entendeu? Eles escutam aquele som pesadão, aquele rockzão lá. Só que as letras são todas românticas. Entendi, JP, agora me explica uma coisa, meu velho. E você? Você não vai tentar a sorte com a Bianca, não? Imagina, gente. Ela é muita porta pro meu USB. Ela é muita memória pro meu HD. Ela é muita areia pro meu caminhão. Melhor assim, Rodrigão, que somos só nós dois na disputa. Vai, garoto. E eu que vou pegar ela. Vai achando, vai achando que você vai. Gente, essa linda glitter, pelo menos, ela tem bom gosto, né? Porque os penteados ficaram muito bons. Ah, cara, mas sem noção as coisas que o amor a gente fazer, né? É, até eu já tô de saco cheio dela. Não, o pior de tudo, vou querer que a Juju saísse da banda. Gente, que é bem surdo, né? Peraí, ela tá sendo tão exigente com a gente. E até agora, o que ela fez, hein? Não fez nada. É verdade, ela não marcou nenhum showzinho pra gente. Sabe o que eu acho? Hum. Eu acho que tá na hora da gente cobrar dela também. É, isso aí. Senão, quem vai rasgar esse contrato, somos nós. Nossa, depois de tanta inscrição de saco dessa linda, até eu tô com vontade de dizer isso assim na cara dela. Oi, Silvia. Oi, Antônio. A gente pode conversar um pouco? Sim, claro. Algum problema? Aconteceu alguma coisa? Não, não. Não aconteceu nada. Eu só vim saber sobre o exame de DNA. Ah. Vai demorar alguns dias ainda pra sair o resultado do exame. Eu queria que você soubesse, Antônio, que eu tô torcendo muito pra que a Nanda seja sua filha. Olha aqui, Silvia. Independentemente do resultado, a Nanda nunca vai deixar de ser a minha filha. Eu sei. Você é um homem e um pai maravilhoso, Antônio. Eu me arrependi muito de tudo que eu fiz, sabia? Eu era muito jovem, inexperiente, e me deixei levar pelos meus sentimentos imaturos. Você não merecia tudo que eu fiz com você. Esquece. Eu só vou esquecer o dia que você me perdoar, Antônio. Me perdoa por tudo que eu te fiz. Nanda. Nanda. Aqui, Nanda. Opa. Tudo bom? E aí, como é que você tá? Como é que tá no tratamento, diz aí? Tudo ótimo. Graças a Deus é minha mãe, né? Ela tá me dando a maior força pra eu não parar de frequentar as sessões de terapia e continuar tomando aquele monte de remédio direitinho. Poxa, que legal. Olha, eu tô torcendo muito por você, tá? Tomara que você fique boa logo. Obrigada. Então, tipo assim, eu tava pensando, depois da aula tomar um sorvete. Será que você não tá ofendido comigo, não? Ai, não vai dar, Rafael. Eu tô louca pra voltar pra casa e acompanhar de perto o bafafado daquela prisão do seu polo coberto. É, nem fala, Ana. Ninguém tava imaginando acontecer isso. Chato. O que que eu fico pensando? O Jack e aqueles dois safados estão se escondendo. Mas, peraí, safados? Por quê? Você acha mesmo que eles são fados? Ah, Rafael. Aquela dona Cissa? A dona Cissa nunca me enganou. Só pode ser, né? Ah, tá bom, então. Ai, meu filho, que saudade, meu filho. Se isso, eu tento ser mais discreto. Vem cá, pelo amor de Deus, pai, me explica que loucura é essa? O que é que tá acontecendo? Vocês que desviaram esse dinheiro mesmo? Não, meu filho, isso é uma jogada de um grupo que quer derrubar o grupo do senador Peçanha. Aí sobrou pra gente também. Nós somos inocentes, peraí. Se vocês são inocentes, eu tô com o carro aí. Vamo pra casa agora, vocês provam a inocência de vocês e pronto. Vamos.